Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, conforme vocês viram aí na thumb, falaremos de bigode chinês. Não falei desse assunto em 2019 ainda, mas é um assunto que eu sei que vocês amam. Vocês sabem que um dos vídeos mais famosos do meu canal, pra não dizer o vídeo mais famoso do meu canal, é o vídeo sobre bigode chinês com as pazinhas de porcelana. Se você não viu este vídeo, eu vou deixar aqui no final. Este vídeo hoje tem mais de 750 mil visualizações, é um vídeo que vocês adoram. E hoje faremos uma massagem bem parecida, porém, utilizaremos uma ferramenta diferente, que é a nova queridinha deste canal, que são as pazinhas de sorvete. Eu paguei 6 reais em cada uma. Por que eu prefiro essas pazinhas? Porque elas são arredondadas, assim como aquela colher. E, qual que é a ideia? Fazer a massagem no bigode chinês. Eu vou usar o creme da Clinique, que é um creme que eu já usei em um outro vídeo, que eu mostro as três etapas. Então, se você não viu este vídeo, eu vou também linkar assim que ele estiver disponível, porque ainda não subi este vídeo. Mas, é um creme bem fininho. Vocês podem usar qualquer creme sem função. Então, creme hidratante comum, não precisa ter nenhuma função anti-idade, nem nada. E vou aplicar o creme sobre o bigode e fazer a massagem. Algumas pessoas me perguntam, Ah, mas massagem só pode fazer de baixo pra cima e tudo... Eu faço, geralmente, no meu rosto, de baixo pra cima. Mas, no bigode, eu faço aquele movimento de esfregaço, entre aspas. E funciona assim, porque deste lado eu quase não tenho mais marca. E deste lado, que é realmente o meu calcanhar de Aquiles, ainda não está a 100%. Mas, eu faço sempre pra que melhore cada vez mais. Ah, e lembrando que este tipo de vinco, geralmente, vem do quê? Não preciso falar mais nada, né? Eu enfiava um chiclete atrás do outro, quando eu trabalhava no corporativo, porque eu ficava muito ansiosa. Então, eu terminava o chiclete e eu colocava o outro. Então, assim, era um pacotinho de chiclete por dia, quando não iam dois pacotinhos. Então, você fica mastigando o tempo inteiro, várias vezes ao dia, todos os dias, de um lado só, você vai ter vincos desse tipo. Então, cuidado com coisas como chiclete ou coisas que você faça só de um lado da face. Por exemplo, se você costuma mastigar no seu almoço só de um lado, procure distribuir a comida na boca. Geralmente, você não mastiga com a parte da frente da boca, né? Então, você não faz assim, ó. pra ter um movimento homogêneo. Geralmente, você manda a comida pra um lado ou pro outro e você mastiga de um lado. Então, procure prestar atenção nos movimentos do seu rosto. Inclusive, quando você faz cara feia ou coisas do tipo, com frequência, porque isso vai, sim, criar marcas que talvez você não queira. Então, comece a prestar atenção nessas coisas, tá? Então, bora ver a massagem! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!